No cap, no cap, no cap No cap, no cap, no cap A Lógio Fortale Joga saída na bolsa da frente O rechebrina, meu ovo fingente Tive pelada pra mim é presente, pego o ice dentro da dente Solto formação pela minha sítio, fazendo um hype eu sou artista Ela escutou meus sofás amigos, gata tu sabe que isso me artista Balança balança mim essa bola, como maconha tu tá muito louco Gata tu sabe que nois é a tropa, chegando o baile fazendo marola Tudo é negante, olha esse traje, tudo de grife nois saúdo avassado Trazando fogo nesse ice, amor tu sabe que eu sou o hype Cobrando hoje um quilo de pack, bebê tu sabe cheguei nessa fase Sei que tu quer sentar já na mazai, sei que tu quer que eu te pegue com sacanagem Fazendo fuma assim quanto tu joga, esse bundão na minha cara Piranha savada sei que tu gosta, balança balança mim essa rap Ela vem louquinha no camarim, rende pra nois porque nois é artista Gata essa gata na bolsa da fé, a gente brilha meu vulgo pingente Fica louquinha fumando minha ganja, tipo minha puta e eu sei que ela joga Já manda venga pra sentar pra tropa, meio estrita afirma tu gosta Gata essa gata pra cima baby, deve ser que tu sempre me estima Meio estrita sabe e afirma, nessa fase tu vivendo uma vida Sempre focado ajudar na família, yeah, uh, uh Sempre tragado com todas as grife, salgando fuma até muito ragi Olha esse pento com o N.S.G., yeah, uh, uh Essa noite vai ser top, esse laburo som do de ciroque E as mina tão tudo louca pra sentar pra tropa que tá tudo de lacote, yeah Joga essa gata na bolsa da fé, a gente brilha meu vulgo pingente Te ver pelada pra mim é prazer, é o ice dentro da meia Joga essa gata na bolsa da fé, a gente brilha meu vulgo pingente Te ver pelada pra mim é prazer, carrega o ice dentro da meia Joga essa gata na bolsa da fé, a gente brilha meu vulgo pingente Te ver pelada pra mim é prazer, é o ice dentro da meia Comprando hoje um quilo de paque, baby tu sabe cheguei nessa fase Sei que tu quer sentar já na maldade, sei que tu quer que eu te pegue com sacanagem Fazendo fuma assim quando tu joga, esse bondão na minha cara Pira essa fase assim que tu gosta, balança balança vem nessa rave Ela vem louquinha no camarim, rede pra nós porque nós é artista Joga essa gata na bolsa da fé, a gente brilha meu vulgo pingente Te ver pelada pra mim é prazer, é o ice dentro da meia Solta o fumaça pela minha sede, andando rádio, eu sou artista Ela escutou o meu som com os amigos, cada um tu sabe que isso me atinge Tu me encostando, sentando na pica Agiu, 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 agiu Agiu, 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 agiu A CIDADE NO BRASIL